Olha só, gente, em Santo Antônio da Platina, um fisioterapeuta que havia tentado aí tirar a vida de sua esposa, gente, ele foi condenado. As imagens pra você do nosso grande parceiro Juninho Queiroz e você recebendo na tela da NPTV aqui a notícia em tempo real, gente. Olha só, pra você que acompanha o nosso programa, se você ainda não ficou sabendo, preste bem atenção. Olha só, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júlio da Comarca de Santo Antônio da Platina acatou a tese do Ministério Público Estadual e condenou na tarde da última quarta-feira, dia 19, o fisioterapeuta Vagmar de Freitas a pena de oito anos de prisão em regime semiaberto pelo crime de homicídio duplamente qualificado tentado. O julgamento teve início às nove horas da manhã e terminou por volta das 17h30. De acordo com o Ministério Público, no dia 26 de fevereiro de 2016 e por volta das 10h da manhã, na rua Augusto Batista de Freitas, no conjunto Dr. Jamidas, Freitas, consciente com a intenção de matar por motivo fútil, em razão de sua ex-mulher não ter aceitado reatar o relacionamento, tentou assassinar-la a facadas. O promotor de justiça, Bruno Figueiredo Cachoeira Dantas, disse que o fisioterapeuta agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, já que escondeu a faca de metal com lâmina de aproximadamente 25 centímetros embaixo de sua camiseta e, de surpresa, desferiu sete golpes em Roseni Barbosa dos Santos. A outra qualificadora foi pelo fato da vítima ser mulher, cometendo o feminicídio. O representante do Ministério Público salientou ainda aos jurados que Roseni não só morreu por circunstâncias alheias à vontade do réu, que após esfaqueá-la, invadiu-se do local em seu veículo. De acordo com ele, a vítima só está viva porque a sua irmã e também um vizinho interviram a tempo de haver pronto atendimento médico. O advogado Fernando Boberg disse que o réu deveria sim responder pelo crime que cometeu, mas pediu aos jurados que ponderassem a avaliação de sanidade mental do paciente. De acordo com ele, com todo respeito ao Vagmar, mas ele não é uma pessoa normal como a gente, eu poderia pedir uma nova avaliação psicológica e também o cancelamento imediato desse julgamento, mas deixo a decisão aos senhores, assinalou aí o defensor. Por fim, o juiz Júlio César fixou a pena e mínima legal de 12 anos ao réu, porém, em razão de atenuante, o fisioterapeuta Vagmar de Freitas cumprirá a pena de 8 anos em regime semiaberto. O juiz também estabeleceu medida protetiva que proíbe a aproximação e qualquer tipo de contato de Freitas com a sua ex-mulher e também parentes dela. O Ministério Público informou ainda que vai analisar os autos para decidir sobre a possibilidade de recorrer à sentença junto ao Tribunal de Justiça do Paraná. As informações são dos nossos grandes parceiros, Luiz Guilherme, lá do portal, está no site, e também o Juninho Queiroz, beleza? Beleza?